Na tarde de domingo, a equipe de plantão do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de acidente. A princípio, se tratava de uma queda de bicicleta, mas quando a equipe chegou ao local, eles repararam que devido aos ferimentos poderia ser algo diferente. Em conversa com a vítima, um adolescente de 15 anos, ele disse que tinha caído de sua motocicleta. Ou seja, o rapaz não tinha permissão para pilotar, tendo em vista que ele é de menor e por isso não possui a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi atendido e encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Santa Rosa. Quem trouxe mais informações é o soldado BM Dourado. Ao chegar no local lá, nós verificamos que a situação era um pouco mais agravada. Ele tinha realmente sofrido um acidente de trânsito com a sua motocicleta. Ele nos informou que a moto era do pai dele. E nós fizemos o procedimento de APH e encaminhou mesmo até o Hospital Municipal de Nova Mutum. Aparentemente, ele só tinha sofrido escoriações. Aí, quando levamos para o hospital em Nova Mutum, o médico realmente constatou que só eram algumas escoriações e alguns portos nos membros inferiores.